Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do processo de fusão nuclear. Mais uma vez, ao longo deste ano de 2023, a gente teve vários avanços nessa área e isso pode gerar muito mais rápido do que a gente imagina um reator de fusão nuclear viável aqui no planeta Terra. Isso seria uma mudança fantástica e pode finalmente resolver o problema das mudanças climáticas. É o que eu falo pra vocês, essa ideia do governo de não, vamos reduzir carbono, e cara, isso tem zero chance de dar certo, isso só vai matar pobre. O que a gente pode sair desse problema que a gente tem hoje de mudanças climáticas, se tem uma coisa que realmente faria diferença, é isso daqui. Embora eu ache que não vai mudar a mudança climática em si, mas pelo menos vai tirar da cabeça desse pessoal essa neura. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Obadi Trumann, Parangarico, Tiri Mural e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu sempre falo isso. Essas soluções que o pessoal arruma de não, vamos nos dar as mãos e cada um reduzir um pouquinho o carbono, é impossível de dar certo, não tem como dar certo. Por quê? Porque energia é vida. Você diminuir a quantidade de energia que você gera no mundo, você mata a gente. Inevitavelmente, essa ideia maluca que esses políticos têm de redução de carbono, de mercado de carbono, isso é uma insanidade completa que não leva a lugar nenhum. Eu acredito que sim, que a gente está vendo um aumento de temperatura. Eu tenho minhas dúvidas se esse aumento de temperatura na Terra é causado pela ação humana. Mas vamos supor que seja. A alternativa que nós temos para resolver esse tipo de coisa é tecnologia. É isso que resolve problemas. Já resolveu problemas no passado e pode resolver problemas no futuro. Economizar energia, porque hoje você dizer que vai emitir menos carbono, carbono é dizer que você vai economizar energia, não tem outra alternativa. Isso é inviável, é um caminho inviável. Olha só, a gente já tinha anunciado ano passado que teve a primeira experiência em que teve a fusão nuclear, gerou energia positiva. Por quê? A fusão nuclear é aquele processo que acontece no núcleo do Sol, em que átomos de hidrogênio acabam se unindo e formando um átomo de hélio, de forma muito simplificada. Na verdade não é bem hidrogênio, é trítio ou alguma coisa assim, enfim. Mas é basicamente isso. Você junta dois átomos de hidrogênio e gera um átomo de hélio. E isso gera muita energia. Muito mais energia que a fissão nuclear, que é o que alimenta hoje os reatores nucleares. A fissão nuclear funciona diferente. Você tem átomos grandes, esses átomos se separam, e quando eles se separam também é gerada energia nesse processo. São tipicamente átomos radioativos, que se separam, urânio e coisa e tal. Só que a energia gerada dessa forma é menor do que a energia da fusão. E a energia da fusão tem outra vantagem muito grande, que é justamente o fato de que a produção, você produz hélio, que é um gás que não explode, que não faz nada. Tudo bem que o combustível da fusão, que é o hidrogênio, é um átomo que é explosivo, mas é bem menos complicado que urânio e esse tipo de coisa. Enfim, é uma energia limpa, é uma energia forte, mas qual é o problema dela? Para você conseguir fazer a fusão, ela acontece lá no centro do Sol, porque tem uma pressão enorme e uma temperatura enorme. Não se sabia se haveria como fazer, reproduzir esse tipo de coisa aqui na Terra. Porque para você ter aquela pressão que tem no centro do Sol, você precisa de tanta energia, que no final das contas, o sistema gera menos energia do que deveria ter. Ou seja, gera menos energia do que consumiu para gerar a pressão e a temperatura. Então, durante muito tempo, essa foi a luta dos cientistas, arrumar uma maneira de fazer a fusão que você conseguisse mandar energia, você tem que mandar energia para o reator de fusão, mas ele retorna mais energia do que você usou ali para fazer a fusão dos átomos. E a primeira coisa que aconteceu há algum tempo atrás, eles usaram 2 megajoules de energia e liberou um total de 3,15 megajoules de energia. Isso foi um experimento único que funcionou, já deu o caminho, mas mostrou que pode. O que eles fizeram ao longo de 2023 foi justamente tornar esse processo reproduzível. Eles fizeram inúmeras vezes isso, garantindo que toda vez que você bota pouca energia, gera mais energia do que você coloca. Então, a gente já tem a base teórica para fazer isso daí. É lógico, ainda tem um caminho muito grande, porque 3,5 megajoules ainda é pouca energia que a gente está falando. Ainda existem algumas questões sobre a escalabilidade desse modelo, porque lembra, esse modelo aqui você tem uma peça que comprime o hidrogênio a pressões absurdas. É uma peça que parece até diamante ali, e depois joga um laser com muita energia para aquecer o hidrogênio, para você garantir que você justamente tem a pressão e a temperatura e consegue assim gerar a fusão nuclear. Então, eles já conseguiram melhorar essa eficiência de 2 megajoules no alvo, resultando em 3,88 megajoules de energia. Então, eles já estão no processo de otimização da coisa, e isso é o importante. Isso daqui sim faz diferença. A tecnologia já resolveu problemas humanos antes. Para quem não sabe, na virada do século, a gente tinha um problema enorme com a questão de bosta de cavalo em grandes cidades. Aqui no Brasil não tinha nenhuma grande cidade na época, mas lá em Nova York, em Londres, você tinha engarrafamento de charrete, porque é o que tinha na época, as pessoas tinham charretes bacanas e coisa e tal com cavalos. Agora imagina, esses cavalos todos fazendo cocô na rua e coisa e tal, um monte de mosquito, um cheiro terrível, uma situação que era simplesmente impossível de tolerar nas ruas das grandes cidades. E o que resolveu isso? Olha só, para você ter uma ideia, chegou a ter leis em Nova York limitando o número de carroças, não, vamos reduzir o número de carroças aqui no horário tal, que é para não ficar com tanto cheiro, não dar tanto mosquito e coisa e tal, mas essa abordagem nunca funciona. Essa abordagem do vamos reduzir, vamos estabelecer cota e coisa e tal, parece uma ideia muito bacana, mas não funciona na prática. O que resolveu o problema lá de Nova York, de Londres e de tantas outras cidades? A invenção do automóvel, a gasolina, o petróleo, aliás, o petróleo também salvou as baleias, porque as baleias estavam quase extintas também nessa época, justamente porque o óleo de baleia era usado para iluminação em casa, ele não tem cheiro, então era um óleo muito buscado pelo pessoal que morava em cidades. Na época não tinha energia elétrica ainda, então você usava o óleo de baleia. Aí o que resolveu? A energia elétrica e o petróleo. O querosene feito do petróleo é muito melhor para você acender uma lamparina e logo depois vem a energia elétrica e a energia elétrica resolveu o problema totalmente. A solução é sempre tecnológica, não existe solução do Ah, vamos dar as mãos e diminuir o quanto de carbono, vamos estabelecer cotas, vamos fazer um mercado de carbono. Cara, isso é uma idiotice, porque esse é um mercado de externalidade negativa. Já está provado por inúmeras teorias econômicas que mercado de externalidade negativa não funciona. Externalidade negativa você pode ter que indenizar, mas querer fazer um mercado para resolver externalidade negativa não funciona. E é o que estão querendo fazer, o mercado de carbono nada mais é do que isso. Eu sou uma empresa que gera muito carbono, então eu vou comprar de você que em tese economiza carbono, ou captura carbono de alguma forma. E o problema é que isso não funciona, porque a forma como você mede isso daí incentiva a fraude ao sistema. Então, do ponto de vista do sistema, a fraude é muito mais benéfica do que qualquer outra coisa. Você tem um sistema fadado ao fracasso. É o que a gente vê nesse mercado de carbono. Cheio de gente aí, que supostamente inteligente investindo nesse troço, uma coisa que economicamente está provado que não funciona. Enfim, é isso daí. Vai ser a tecnologia. É o que eu falo para vocês, porque a Terra está aquecendo, eu não tenho dúvida nenhuma, está aquecendo. Está aquecendo por fatores naturais, porque o ciclo dela, a inclinação do Sol, sei lá o que, está mudando. Pode ser, pode ser por isso. Eu acho mais provável que seja por isso. Mas, se for por causa da liberação de carbono humano, então a maneira de resolver é essa daqui. Esquece esse negócio do mercado de carbono, cota de carbono, economizar carbono. Isso daí só vai matar pobre, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí